E aí galera da GoHeroParts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Eu tô um pouquinho sumido aí pra quem me acompanha, mas eu tô postando as coisas diretamente lá no Instagram da loja, beleza? Então, mesmo quando não sai vídeo aqui, tem postagem de produto, de fotinha legal dos clientes, das pessoas que usam GoPro, todas lá no Instagram, é arroba GoHeroParts, tá aqui do lado, viu? Então, hoje eu vim trazer um bastão muito legal pra vocês, é um bastão da Rui G Pro, tá bom? É uma fabricante aí, esse bastão que eu trouxe novo pra loja, é um bastão fera, já adiantando, vou deixar o link na descrição aqui embaixo. E qual que é o diferencial dele? Além dele ser todo de alumínio, já vim com um tripé embutido, aí se você já conhece vai falar assim pra mim, Não, Leandro, mas o Trio Way já vem com tripé, mas o tripé do Trio Way é de plástico, e o tripé desse aqui é de alumínio, ele é todo em alumínio, é um bastão com uma qualidade bem superior aí, bem top mesmo, tá? Esse é o bastão, ele vem com uma marca aqui, da Rui G Pro, beleza? E ele tem um sistema de travamento em todos os estágios, então ele não fica girando a câmera, se você quiser abrir e prender ela deste tamanho, é só você girar pro lado, ele prende e fica bem firme desse tamanho aqui mesmo, beleza? E aí ele tem 82 centímetros, 81 centímetros, se não me engano, vou deixar na descrição do vídeo também pra vocês, as especificações dele, beleza? Já vem com o suporte pra GoPro, você não precisa comprar nenhum adaptador ou nenhuma outra coisa a parte pra poder usar esse bastão, a cordinha também já vem inclusa, ele tem uma fivela onde você aperta no seu pulso pra não cair sua câmera, e aí você pode estender ele até 82 centímetros, igual eu disse, tudo bem? E aqui embaixo você gira essa haste que tá aqui, são três pezinhos, obviamente, é um tripé, né? Você só puxar ela, ó, ela é de alumínio, tá vendo? Você puxa uma, duas, três, e aí ela fica solta, né? Se você girar aqui a base, ó, pra um lado e pro outro, ela prende e não sobe mais, entendeu? E aí sua GoPro, onde você quer estabilizar ela, ou deixar pra tirar uma foto e um vídeo, fica bem estabilizadazinha aí nesse tripé de alumínio, e por isso que ele é fininho assim, se fosse fininho desse jeito e de plástico, ele fica mole, igual é o Trio Way da GoPro. Então nesse bastão você consegue abrir o tripé e estender ele todo lá pra cima e deixar sua GoPro estabilizada que ele fica muito firme aí, beleza? Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, produto novo na loja, estoque limitado, quem tiver interesse, o link tá na descrição. Eu não vou falar o preço, porque sempre altera os valores dependendo do dólar aí, mas se você gostou desse produto, só clicar no link abaixo que já vai te direcionar diretamente para o meu site, e lá vai estar o valor e a especificação, entrega sempre imediata. Vamos supor, se você comprou hoje, seu pagamento aprovou hoje até meio dia, eu já mando pra você diretamente, beleza? Tchauzinho, até mais! Tchauzinho, até mais!